O Movimento Cycle Chic começou em Copenhaga, foi o fotógrafo e realizador Michael Colville Anderson que começou por tirar umas fotografias de senhoras elegantes a andarem de bicicleta na cidade e colocou no seu blog e chamou-lhe Copenhagen Cycle Chic. E isso teve um reflexo para grande surpresa dele, muito grande pelo mundo todo, não tanto em Copenhaga, em Copenhaga as pessoas não dão grande importância ao Movimento Cycle Chic porque para eles é uma coisa mais que natural, mas pelo mundo todo aquela fotografia, principalmente foi uma primeira fotografia que ele fez, teve um impacto muito grande e ele ao ver esse impacto resolveu iniciar o seu blog mostrando a cultura da bicicleta em Copenhaga que basicamente não é mais do que gente normal, com roupa normal, andar de bicicleta. Em Copenhaga isto reflete-se de uma maneira um pouco diferente, as pessoas, há uma cultura das pessoas vestirem bem, das pessoas, não é propriamente algo elitista, não, é apenas as pessoas gostam de estar elegantes, há cidades onde as pessoas se vestem melhores do que outras, o que é que é isto do vestir melhor? Mas realmente isto mostra que lá está a tal história de que não é preciso nos equiparmos. A ideia de trazer o conceito de Cycle Chic para Lisboa, já mandava, desde que eu conheci o Movimento de Copenhaga logo quase desde o início do arranque do blog, tenho vindo a acompanhar e sempre pensei por que não começar uma coisa destas cá em Lisboa? Ainda há muito pouco, havia muito pouco por onde fotografar. Ultimamente começou a haver um pouco mais visibilidade da bicicleta em Lisboa e eu pensei então por que não será agora a oportunidade de arrancar. Trouxe, arranquei com o blog no verão de 2010. Claro que Lisboa é uma cidade diferente de Copenhaga, as pessoas são diferentes, a cidade é diferente, a cultura é diferente e então importou-se um pouco o conceito, mas moldando à nossa cultura. As fotografias que se vêem no Lisbon Cycle Chic não são as mesmas que se vêem no Copenhagen Cycle Chic ou não têm a mesma linguagem. É natural, eu sou uma pessoa diferente, sou um fotógrafo diferente, não tenho as mesmas capacidades que tem Michael Colville Anderson mas as pessoas que se vêem a andar na rua também são diferentes e isso reflete a nossa cultura. Isto tudo, em todos os países onde o conceito Cycle Chic está a ser implementado, todos eles, uns mais do que outros refletem não a cultura de Copenhaga, mas sim a cultura de cada uma dessas cidades, a cultura Cycle Chic dessas cidades. Claro que eu, se estivesse a fazer um blog sobre downhill ou sobre BTT, as imagens que eu ia colocar das pessoas a andar de bicicleta seriam diferentes. Agora, isto é um blog de Cycle Chic e este conceito do Cycle Chic trata de pessoas normais, com roupas normais, a andar de bicicleta. Claro que o objetivo deste blog não é só mostrar a cultura, mas acima de tudo motivar as outras pessoas a andarem. E aqui recorre-se um pouco aos conceitos de marketing que a indústria automóvel, por exemplo, utilizou durante todo este século que passou. Uma pessoa não vende automóveis mostrando imagens feias de gente a andar de automóvel, vende-se automóveis mostrando-se imagens bonitas. E é isto que se tenta fazer, é vender a bicicleta mostrando imagens bonitas de gente a andar de bicicleta. Apelando aos sentimentos, apelando às emoções, conseguimos muito mais trazer pessoas para a bicicleta, desmistificar que a bicicleta é algo para os outros e começar a despertar dentro das pessoas que a bicicleta pode ser algo que eu desejo, algo que eu quero fazer. É, acima de tudo, apostar no marketing positivo. As iniciativas de marketing positivo não terminam no Cycle Chic, podem ser extrapoladas para outras iniciativas de associações, de órgãos decisores, de governos, etc. Ainda este fim de semana, a MUBI já tinha iniciado uma campanha anterior, onde um fotógrafo fez uma série de fotografias lindíssimas de pessoas normais com as suas bicicletas, em posse com um fundo branco, as fotografias são mesmo muito giras, para mostrar que são pessoas normais, como qualquer cidadão, com a sua bicicleta. Este tipo de imagens, que são bonitas, que são giras, que são apelativas, fazem mais pela promoção da bicicleta do que, às vezes, campanhas a dizer que andar de bicicleta é bom, andar de bicicleta é bom às pessoas. Este paternalismo, por vezes, acaba por funcionar sempre para os outros. Nós, quando ouvimos aquilo, ah, sim senhor, é bom, mas é para os outros. Eu, já quando vemos uma imagem bonita que nos apela às emoções, se calhar conseguimos projetar nessas imagens e se calhar pensar que, se calhar, isso aí é capaz de ser bom para mim, mesmo que seja a um nível inconsciente, este marketing positivo mexe com as nossas emoções e leva-nos a tomar decisões que, às vezes, vão para lá da racionalidade, porque é isso que as pessoas fazem quando optam, muitas vezes, pelo automóvel. Não é por algo racional, optam por comprar um automóvel bonito, um automóvel cheio de características que são supérfluas. E o mesmo sucede na bicicleta, tanto que uma coisa que, por enquanto, ainda sucede, as pessoas, quando ouvem o preço de uma bicicleta, quase toda a gente acha sempre uma bicicleta cara. Porquê? Porque ainda não temos esta emoção a trabalhar para comprarmos uma bicicleta de qualidade. As pessoas estão habituadas à bicicleta de pé-marcado, que muitas vezes, depois, acaba por ser até um pouco contraproducente. Compram uma bicicleta fraca, desconfortável, andam duas ou três vezes, acham que é um péssimo veículo e nunca mais voltam a andar. Se tiverem as suas emoções estimuladas, por assim dizer, se calhar, quando forem comprar a bicicleta, já não vão comprar a bicicleta ordinária e mais barata, vão comprar uma bicicleta com um pouco mais de qualidade, que isto não quer dizer que eu, para poder andar bem de bicicleta, tenho que ter uma bicicleta caríssima, mas, se calhar, tenho que ter uma bicicleta que me ofereça algum conforto. E isso, em geral, as pessoas tendem a preterir e ir para a escolha mesmo o mais barato possível, porque é uma coisa que não interessa muito. Lá está, não temos ainda as nossas emoções a trabalhar nesse sentido. Lá está, não temos ainda as nossas emoções a trabalhar nesse sentido.